Pronta para a lança! Eu quero recuperar o desativador O Caíte está para a esquerda ali da porta Caíte vai estar ai Caíte O Caíte estava bem, deve estar marcando atrás do balcão ali ou... Caíte é um agente das forças inimigas O desativador pronto e ativado Vem carregar! Vem carregar! Quem sabe não se escuta? Associação! O desativador não está mais sob sua guarda, o desativador foi recuperado, último inimigo sobrevivente. Estão 15 segundos, desativamento de bomba enviado, protegendo o desativador. Clima pronta. Clima pronta, última inimigo sobrevivente. Desativamento de bomba iniciado, proteger o desativador. Clima pronta. Na porta, ô, gente, ó. Não lusei, caixa de dor. Recarrega, dale! Recarrega, recupera o mesmo ativador. Recarrega! 15 segundos 10 segundos restante 15 segundos restante